Olá pessoal sejam bem-vindos ao canal eu sou o Ed e hoje com vídeo aqui rapidinho só para mostrar para vocês uma versão do New Year que é 8 a dourada eu achei curioso aqui porque eu nunca tinha visto já trouxe o New Year aqui para o canal vou deixar aqui nos cards mas eu queria mostrar para vocês essa versão aqui ó dourada dele vamos ver juntos aqui eu trouxe a pedido de um amigo para fazer um unboxing para vocês para ver se tem alguma novidade vem com manualzinho aqui em inglês e chinês o New Year é um smartwatch aqui de entrada que o pessoal gosta muito porque ele é muito bonito olha vamos ver aqui então essa versão dourada do bichinho ele é um dourado não puxado para o amarelo tá mas mais puxado para o bronze uma coisa mais séria assim mas cobre né mais cobreado né não puxado para o amarelado é eu só não vou tirar isso aqui porque como é um pedido de um amigo só para mostrar para vocês vou entregar vamos ver se eles permanecem com as mesmas funções batimentos passos calorias distância sono pressão foto mensagens é o New Year que é 8 que a gente já conhece vou deixar que vai estar aqui nos cards para quem quiser ver o review vai estar em cima a tela também vamos ver se tem alguma novidade tem essa essa aqui e essa aqui não continua tudo a mesma coisa a pulseira ela vem protegida com plástico aqui ó em toda ela aqui ó protegidinha ela é de um fecho diferente ela não é né que é de um uma prisilinha aqui de prender a gente deve ter algum ajuste aqui mas é isso aí e aí o que vocês acharam gostaram deixa aí nos comentários aí se inscreva no canal e deixe sua sugestão aí de algum produto que você quer ver aqui no canal beleza falou fui